Isso, abelagina, sejam bem-vindos a Santuário, eu sou o Raka, trazendo mais um guia de build de midgame aqui pro D4. Dessa vez falando novamente aí dos magos, né, uma build pra eles, porém, focaram no dano ígneo, e engana-se quem pense que essa build não causa dano, porque ela causa dano pra caramba, meus queridos. E pra entender melhor como ela funciona, segue com o vídeo. Essa build tem como foco o Meteoro, junto da Suprema Inferno, que vai proporcionar com que possamos castar Meteoro, muitas vezes sem custo de mana, aliado, é claro, às passivas lendárias que multiplicam ainda mais a quantidade de fogo caindo do céu, e um dano de overtime barra explosão considerável. Então bora falar um pouquinho das riscas que eu tô utilizando aqui na barra. Em primeiro lugar temos Inferno, evoca uma serpente de fogo que restringe continuamente a área selecionada, queimando os inimigos e causando 14.489 de dano ao longo de 8 segundos. Em seguida temos o Meteoro, evoca um meteoro que atinge o local selecionado causando 5.500 de dano e queimando o chão, o que causa 1.099 de dano ao longo de 3 segundos. Logo em seguida temos o Teleporte também, transforma-se em um raio tornando-se implacável, avançando até o local selecionado e causando 1.482 de dano ao seu redor ao chegar. Depois nós temos a Armadura Gélida, uma barreira de gelo forma-se ao seu redor por 6 segundos, absorvendo 42% de sua vida básica, 916 em dano. Enquanto a Armadura Gélida estiver ativa, 5% do dano causado por você é adicionado à barreira. Depois nós temos o Escudo Flamejante, envolve-se em chamas por 2 segundos e meio, queimando inimigos ao redor e causando 2.946 de dano por segundo. Enquanto o Escudo Flamejante estiver ativo, você fica imune. E por último, mas não menos importante, nós temos o nosso ataque básico, quando é o nosso gerador de recurso, a seta de fogo. Lança uma seta Flamejante, causando 687 de dano e queimando por 3.025 de dano ao longo de 8 segundos. E falando de encantamentos, o primeiro encantamento então aqui é da parede de chamas. Sempre que o inimigo recebe dano Flamejante, há 5% de chance de gerar 2 paredes de chama embaixo dele por 3 segundos. E o segundo encantamento vem também com a seta de fogo. O dano direto de habilidades aplica até 1.609 de dano Flamejante adicional ao longo de 8 segundos. Vamos lá pessoal, acredito que pela primeira vez eu vou indicar todas as passivas lendárias possíveis para vocês estarem utilizando, mas eu vou falar daquelas que definem melhor a build primeiro aqui. Então vem a do cajado, do vidente aqui, que eu dropei em algum lugar aí, não lembro. Meteoritos caem ao redor de meteoro, causando 1.656 de dano e ígneo no impacto. Seus meteoritos também queimam os inimigos atingidos, causando 4.969 de dano ao longo de 6 segundos. Somente Mago, obviamente eu coloquei duas ametistas ali para causar mais 7% de dano ao longo do tempo cada uma. Outra passiva bem importante, também do meteoro, o meteoro causa 35% de dano de acerto aumentado contra alvos saudáveis. Isso é para quando você for estartar somente com o meteoro. E a do amuleto, uma chuva de meteoritos cai durante o inferno, causando 839 de dano ígneo no impacto. Seus meteoritos imobilizam os inimigos por 3 segundos. Então, essas são as 3 passivas mais importantes aqui que definem melhor essa build, porque vai ter meteoro ali caindo direto e causando bastante dano e imobilizando inimigos. Aí, falando em imobilização, também tem a passiva ali da árvore de skills que eu vou mostrar mais para frente. Nós temos as luvas, que vem com a passiva gravada aqui, em que depois que a imobilização acaba, os inimigos são desacelerados em 40% por 4 segundos. Ok? Depois nós temos o elmo aqui, né? Você cura 35 de vida por segundo por cada inimigo próximo, até 202 de vida por segundo. O traje do infinito é um item único. Poxa, raca, eu não tenho esse item, né? E muito provavelmente, começando a temporada, você não vai ter o item logo de cara, né? É importante? Com certeza. Mas nem tanto assim, né? Por quê? Porque o teleporte aqui, né? Os inimigos próximos são puxados até você e atordoados por 2,8 segundos, mas a recarga de teleporte aumenta de 20%. Essa passiva, ela vai ajudar a gente a juntar os mobs quando a gente não tiver um inferno. Ou a gente pode combar os dois também, fica a critério de vocês aí. Não tem uma ordem clara, assim, de como que você precisa estar fazendo. E logo eu vou mostrar também para vocês. Mas não é obrigatório, mas se tiver, vai melhorar bastante. As luvas eu já falei, então, vamos para calças agora do aventureiro. Gravado, lançar armadura gelida, torna você implacável por 2,3 segundos, que vai combar diretamente com o nosso estilo de gelo. As botas também vem gravado com o escudo flamejante ali, que vai permitir com que você se mova livremente através dos inimigos, quando o mesmo for ativado. Inimigos que você atravessa enquanto o escudo flamejante está ativo, ficam mobilizados por 2,4 segundos. O que é bem útil aí, uma vez que você já vai estar implacável, vai poder sair do meio do bolo ali dos inimigos e vai combar também diretamente com as luvas. E isso é muito bom. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos o círculo da chama ancestral. Enquanto ambos os bônus da passiva principal de Ferocidade de Esu estiverem ativos, sua velocidade de ataque é aumentada em 46%, o que vai combar diretamente aqui, pessoal, com a nossa passiva suprema, Ferocidade de Esu. E aqui eu já vou mostrar pra vocês como que vai funcionar a parte de skills. Então bora pra árvore de habilidades. Começando com 5 grauzinhos de seta de fogo, seguido aí do seu aperfeiçoamento e o aprimoramento de seta de fogo cintilante. Acertos críticos com seta de fogo aumentam o dano flamejante recebido pelo alvo em 20% por 4 segundos. As skills core, vocês não vão pegar nenhuma skill core, ok? Mas as habilidades de defesa, vocês vão. Então eu tenho 5 graus aqui, mais um, contribuição de itens do escudo flamejante, seu aperfeiçoamento e o aprimoramento, onde o escudo flamejante cura 50% da sua vida perdida. O que vai servir aí como um botão de pânico aí, caso você precise. Tenho 1 grauzinho aí no teleporte, mais uma contribuição de item aí, totalizando 2. O seu aperfeiçoamento e o aprimoramento do teleporte reluzente. Após o teleporte você recebe 30% de redução de dano, o que vai te dar aí um pouquinho mais de sustenho, afinal de contas você é um mago, né? 3 graus na passiva de harmonização elemental, possui aí o golpe de sorte. Acertos críticos tem até 15% de chance de reiniciar a recarga de uma de suas habilidades de defesa. E só pode ocorrer aí uma vez a cada 10 segundos. Eu tenho 1 grauzinho, mais uma contribuição de item no canhão de vidro. Você causa 12% de dano aumentado, mas recebe 6% de dano aumentado também. Eu tenho também 1 grau de armadura gélida e 4 de contribuição de item. O seu aperfeiçoamento e o aprimoramento da armadura gélida reluzente. Inimigos que atingem você enquanto a armadura gélida estiver ativa, tem 15% de chance de serem congelados por 3 segundos. Da parte de invocações, né? Que as suas conjurações não escolheremos nenhuma. Porém, na parte aqui de maestria, teremos 5 graus no meteoro, que é praticamente aí uma das principais skills dessa build. O seu aperfeiçoamento e o aprimoramento do meteoro do arcanista. O impacto do meteoro imobiliza os inimigos por 2 segundos. Ok? A passiva aqui das chamas interiores. Um grauzinho só para requisito mesmo, para a gente abrir esses dois aqui, que são os mais importantes. O fogo devorador, onde você causa 30% de dano de acerto crítico aumentado contra inimigos que estão queimando. Se eles também estiverem imobilizados, esse bônus é aumentado em 75%. Então, imagina o meteoro do arcanista combando com isso aqui, meu querido. Coisa linda, né? Chamas incapacitantes. 3 grauzinhos também. Golpe de sorte. Suas habilidades de piromancia têm até 15% de chance de imobilizar inimigos por 2 segundos. O que vai combar também diretamente com isso, diretamente com isso. Cara, vai combar tudo aqui. 5 graus de paredes de chamas e logo eu vou... Ah, na verdade eu já expliquei o porquê, né? Que eu estou gravando isso aqui antes. Mas enfim, sem aperfeiçoamento e sem aprimoramento, tá? Só 5 grauzinhos aqui também. Aí temos a parte aí da Suprema, o inferno, né? O seu aperfeiçoamento e o aprimoramento do inferno supremo. Acredito que eu não preciso estar falando sobre ele, né? Aí nós temos as nossas passivas nessa mesma linha de árvores aqui. O sorco incandescente. 3 grauzinhos. Matar um inimigo que está queimando aumenta sua regeneração de mana em 30% por 3 segundos. Pira infinita. Você causa dano flabejante aumentado a cada segundo enquanto os inimigos permanecem queimando. Até 15% depois de 5 segundos. E o fogo da alma, que também 3 grauzinhos. Depois de permanecer imóvel por 1 segundo e meio, suas habilidades de piromancia custam 15% a menos de dano. E por último, mas não menos importante, nós temos a nossa passiva lendária aqui. A Ferocidade de Esu. Seu dano de acerto crítico ígneo é aumentado em 25% contra inimigos com vida acima de 50%. E seu dano de acerto crítico ígneo é aumentado em 5% contra inimigos com vida abaixo de 50%. Matar um inimigo com acerto crítico concede os 2 bônus contra todos os inimigos por 3 segundos. E isso vai procar, meus queridos, direto. Claro que caso você queira optar por combustão, talvez seja uma opção bacana também. Seus efeitos flamejantes causam 2% de dano aumentado por fonte única de dano flamejante causado por você ao inimigo. Se o inimigo estiver queimando de 3 ou mais fontes, esse bônus é dobrado aí pra 4%. É interessante? É. Mas a Ferocidade de Esu é mais da hora. Vamos lá então pessoal, questão de combo. Vou iniciar sempre com o teleporte, né? Seguido de alguns meteoros, mas aqui eu só tinha 2 bichos. E depois eu já vou startar com o inferno. Vocês vão ver que ele é bem poderoso aqui, ó. Com o bano juntamente da... Do teleporte. Então, ó, juntei, juntei de novo, castei o shield e tô utilizando aí o meteoro loucamente, sem perder tanta mana, né? Uma vez que o inferno ele proporciona que a gente esteja utilizando do meteoro diversas vezes sem custo de mana algum. E aí eu só vou administrando, ó. Vou utilizando a seta de fogo como ataque básico. Os bichos já estão praticamente mortos aqui, né? Só espera eles morrerem mesmo. Aí junto os bichos de novo. Dou umas esquivas. Pego esse heralto da mãe aqui, que ele já tá praticamente morto também. E ele vai morrer pelo dano de overtime. Beleza? Vou fazer novamente então, ó. Teleporte. Inferno. Meteora. Entendeu? Caso vocês não consigam matar, né? Rapidamente, que vai ser o caso agora desses elites, ó. Então vou juntar. Vou utilizar do... Do shield, né? Do shield, né? E da alien meteora, né? Aí vai enraizar os inimigos. Se precisar potar, vocês vão ter que potar, né? Junto os inimigos, da alien meteora. Sai do... Do range dos bichos. E fica nessa. De repente, às vezes é fácil vocês matarem os elites de forma bem mais rápida. Ó, agora vai ser mais rápido, ó. Entendeu? Então, já foi. Depende muito também se o bicho vai ter ou não. Um toque vampírico ali pra se curar. Opa. Um elmozinho ali. Tô cercado por uns bichos. Da alien meteora. E tá aí, ó. Mas eu acredito que tenha sido só isso mesmo. A questão de combos, né? Agora eu vou deixar uma parte também de luta de gameplay. E mais a luta com o chefe, né? Que vai ser interessante vocês assistirem. Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo o feedback de vocês que é muito importante. Um abraço. E até a próxima. 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 E até a próxima.